Aqui em Limeira, na nossa região, nós estamos numa região bolsonarista. Se o PT quiser ter sucesso eleitoralmente aqui, vai ter que, de alguma maneira, virar a chavinha. O presidente Bolsonaro teve 85% dos votos na eleição passada. E as redes sociais refletem essa polarização. Então, desde que nós anunciamos a sua presença no programa, nós também temos apanhado desse público que não está satisfeito com a presença do senhor e não basta explicar a essa parte da audiência que cabe ao jornalismo ouvir políticos de todas as vertentes, de todos os vieses, até para que as pessoas possam formar opinião. Eu queria perguntar como é que o senhor convive com isso, com essa polarização nas redes sociais? O que ofende o senhor? O que machuca o senhor? Ou o que não... ao que o senhor não dá bola? Porque falou-se tanto que o Haddad é o poste do Lula. O Lula dizia que de poste em poste iluminaria o Brasil. Recentemente, numa entrevista ao Manhattan Connection, o Diego Maynard disse que o senhor era poste de ladrão. O senhor recebeu ataques muito duros do Marco Antônio Villa, enquanto prefeito de São Paulo, que dizia que o senhor era o prefeito Jaiminho. Como é que o senhor lida com tudo isso? Com as críticas que vêm da imprensa e com essa virulência das redes sociais? Olha, eu tenho um pouco de pena dessas pessoas que você citou. Elas não têm currículo, elas não têm serviços prestados, elas não são respeitadas pelos seus próprios pares. Eu não sei, eu tive uma formação, sobretudo da minha mãe, que é muito tranquila, sabe? Eu, às vezes, não respondo de... Porque eu acho que não seria nem correto eu usar de uma figura pública para ofender um jornalista na mesma moeda. Então, não é uma coisa... Você está falando de pessoas que não têm qualificação profissional para exercer a função. São pessoas que, se você perguntar no meio jornalístico, elas não são consideradas. Então, você vai num programa, você imagina que no programa a pessoa vai fazer um debate como vocês estão propondo aqui, um debate de nível, conversando sobre ideias. É óbvio que uma pessoa, um cidadão do interior de São Paulo, pode protestar. Eu nunca protestaria contra uma emissora que abre o seu microfone para quem quer que seja. Por exemplo, Flávio Bolsonaro, se quiser vir aqui se defender do que eu o acusei, eu acho justo vocês convidarem ele aqui para explicar aquilo do que eu acusei. Eu não faria um protesto de chamar uma pessoa que é acusada de peculato, e que, na minha opinião, deveria estar presa por peculato. Então, eu não vou fazer esse tipo de coisa, porque eu acho que o papel da imprensa é abrir o microfone para quem tiver o que falar. E onde houver interesse, que as pessoas ouçam o que essa pessoa tem para dizer. Então, eu jamais protestaria contra uma emissora que dá espaço para uma figura pública se defender, ou colocar suas ideias e tal. E o jornalista, tem jornalista e jornalista. Tem jornalista que aproveita a oportunidade e, em respeito ao seu público, faz as perguntas, pode ser as mais duras, não tem problema nenhum. Porque quem... Primeiro, quem tem estrutura emocional para enfrentar o debate público não pode se incomodar com uma pergunta dura. Você percebe? Sobretudo, se você não deve nada para ninguém, você vai se incomodar com o quê? Eu não devo nada para você, nem para ninguém? Por que eu vou me incomodar com uma pergunta que você me faça? Outra coisa é você usar a tua condição de anfitrião aqui para ofender alguém. Para me ofender, ou ofender alguém próximo a mim. Aí é outro departamento. Aí é uma coisa... Agora, eu achei que o... Você citou o Diogo Maynardi, acho que ficou feio para ele. Os comentários na rede social foi que ele ficou bastante diminuído ali. E é uma pessoa que não tem estatura para debater comigo. Em que ele vai debater comigo? Em cultura? Em educação? Em leitura? Em conhecimento? Em... O quê? Em moral? No que ele vai debater comigo? Você percebe que tem um desnível que eu não posso descer no nível dele. Eu me comportei da melhor maneira possível ali, até em respeito aos outros jornalistas, e me despedi, respondendo a todas as perguntas. Porque eu nunca deixo perguntas sem resposta. Mas eu acho que ele que saiu diminuído do episódio. E eu lamento quando um jornalista baixa o nível dessa maneira.